Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, cá estamos aqui com o Build Battle da galera e como convidado eu tenho o JessGhost Fala pessoal, estão bom? Eu acho que eles vão falar que estão, Jessão E Jessão, já logo de começo se eles gostam de buildão que eles tem que fazer Tapa não gostei, tapa não gostei Galera, deixa aquele gostei no vídeo e hoje é 1x1, eu versus Jess Beleza Jess? Quem sabe ganho? Não sei Então galera, fiquem com o vídeo, vai! Galera, então agora vai começar o 1x1 aqui, Jessão Eu vou fazer mais ponto que você, meu querido Eita que é o tema tio Mano, espere aí, deixa eu pensar aqui com os meus botões o que eu irei fazer, velho Eu já estou construindo, meu amigo Como assim, cachoeira? Então eu vou fazer algo simples, porém interessante, Jess Eu tenho, eu tenho, eu vi isso aqui, vi o tema e já falei, é isso que eu tenho que fazer Pera, então eu preciso mudar aqui o bagulho Né, preciso colocar o chãozinho de madeira pra ficar mais atrativo pro meu público que... Galera, o meu objetivo não é ganhar, é fazer mais pontos que o Jess Ah não, mas que isso, cara, você tem que mirar pela vitória Que vitória? Que vitória, velho, vitória é ganhar de você Nossa, eu vou embora depois de 10, hein, meu amigo Mano, você sabe se colete, ele é só frontal? Como assim? Colete, colete salva vidas Salva vidas Sim, tem Aqueles coletes de proteção, eles são frontais, eles são... ou a parte de trás também é protegida? Não sei Não, acho que é o copinho Não, acho que é só a frente, né? Pois é, mano, não sei de verdade Eu vou ficar matutando isso aqui muito, não O que você tá fazendo, Jess? Surprise Deixa eu ver aqui É, vai ficar estranho? Vai! Porém, eu acho que vai ficar interessante Vai ficar um estranho interessante, Jess O meu tá ficando bom, hein, Fih? Vamos ver o que a galera dá mais nota, né, Jess? Vamos ver, vamos ver Nossa, cara, tem poucos participantes O quê? Tem poucos participantes Tem quantos? Tem oito só Caraca Cara, a parada é o seguinte Eu gravo muito build battle Eu tenho falado isso muito nos meus vídeos, cara O povo é meio sem cultura, tá ligado? Uma vez eu fui fazer o tema Dragon Ball Quer dizer, o tema Goku A galera não sabe quem que era o Goku, velho Quem é o Goku? O que 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 é isso? O que 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 é isso? Você tá zoando? O que que é isso? Juro, juro, ou? Fiquei com raiva, fiquei triste Olha sério Ah não, Jess, não dá para acreditar, velho Não, juro, juro mesmo Mano, ó, caraaaca, olha isso galera Quem sabe o que é Goku, velho? Que mundo é esse que a gente tá vivendo? Mas galera, pra vocês não sabem o que eu tô fazendo aqui Isso daqui é a faquinha Vanilla do CS, mano Nossa, cheque, rapaz Eu tô fazendo sub zero aqui, aparentemente Jess, mas eu acho que eu... A altura não deu! Não! Você excedeu o limite Não, velho Um bloquinho Já fiz muito isso Jess, que triste agora Já fiz muito isso Mas o meu tá indo, o meu tá indo É, ficou bom, ficou bom, ficou bom Agora o que a gente vai fazer? A gente precisa... Ai, dois minutos, Jessão, dois minutos Pera, preciso fechar aqui A lâmina começa aqui Aê, bacana Então Você não vai fazer a bomba, né, Jess? Não, não vou fazer a bomba Eu não consigo fazer a bomba, não Ah, tá Pensei que você já ia apelar Fazer praticamente o que a galera mais vê no CS Será que eu tô fazendo? Hã? Eu assisti dois inteira Sério? Ah, não, tá Tô brincando Pior que eu acredito, galera Não, não Não sou capacitado isso tudo, não Quem dera Aqui, ó Eu fazendo a minha faquinha Vanilla Do CS Não tá ficando tão bom, não, Jess Mas eu acho que a galera vai entender E eu vou pontuar O importante é fazer com o coração, cara O que? O coração das cartas Coração das cartas Jess, me fala Qual era o seu desenho favorito, assim, quando criança? Nossa, cara Agora você me pegou, viu? Eu gostava muito de Arnold Arnold era o mais adolescente Mano, eu gostava de um astrigêmeos, cara Não sei se você vai lembrar Bruxa Onilda Eu sou velho, velho Eu sou velho, é isso aí É sério, mas eu tenho a mesma idade que tu E não sei o que é isso, velho Ah, velho, eu vi no Cartoon Network, cara Mano, eu assistia muito Cavaleiro do Zandíaco, velho Ah, com certeza Fez parte da minha infância Amo demais Coleciono os bonecos até hoje Sério? Sério, aqueles bonecos Você lembra deles? Eu tenho três Eu tenho quase todos os de ouro Falta três de ouro só pra completar Caraca, eu tenho o Capricórnio Eu tenho o Dragão E tenho o Pegasus Pegasus Me deixa a força, Pegasus Me deixa a força, Pegasus Meteor de foda-se Meteor de foda-se Ô, o meu tá pronto Tem que nem falar nada não Mas o meu tá pronto Nossa, Jess Minha faca ficou feia e bizarra, velho É sério Você já fez o build que você falou Não ficou bom? Ah, vários, cara Vários Nossa, deu tempo de Nossa, o meu era o primeiro Oh, ficou legal, hein, filho Era pra ser a faca, mano Era pra ser a faca, mano Era pra ser a faca Oi? Ah, é um negócio de médicos aqui? Ah, é a mira, velho Ah, é É Crosshair Nossa, vou dar um budão, hein Ó, fez uma K Fez uma K Fez uma outra Que eu não sei Fez uma Fez uma Oi? Esse cara não sabe o tema, aparentemente É, então tá bom, né? Então toma aqui meu super pulpa, amigão Ha! Can you show me do Jess? Olha que ele... Ah, não Ô, Jess Eu vou... Nossa, velho Perdi, velho Eu vou ser justo Eu te dei legendary, velho Obrigado, cara Olha Que que é isso, mano? Ah, eu gostei Ficou legal Oi, tem um cara aqui falando com a gente Oi Que que é isso? Ai, logo... Ai, o coração... Hã? É Não, não tá no tema, Jess É, não tá no tema Não, 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 não Não tá legal Não tá Não tá tranquilo Não tá favorável Ó, tipo aqueles stick Já viu? Ah, é É CS versão Atari, velho Ah, que bocada, velho Já jogou Atari Olha que ganhou Aê, ganhei Ah, mano Não acredito Ô, Jess Mas ficou perfeito, velho Você gostou, mano? Muito bom, velho Galera Valeu, velho Resumindo Eu fiz 29 pontos E o Jessão fez Quanto, Jessão? Ai, 60 alguma coisa 60 pontos, velho Jess Um dia a gente grava a revanche, tá certo? Quanto você quiser, cara Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de apoiar com o seu gostei Vai lá, se inscreve no canal do Jess E, galera, vai ter a revanche, velho Vai ter revanche Vai E, galera, vai ter a revanche